João Fernandes fala sobre opções nesse carnaval pra quem quer tranquilidade, né, quem quer um descanso, também é uma opção pra receber, ouvir a palavra de Deus, né, meu caro Édipo Natan, pra quem quer fugir da folia, ele tá ao lado de representantes das igrejas católica e evangélica pra falar sobre essas opções. João Fernandes, é com você! Muito bem, meu caro Alex Santos e ouvintes do Primeira Hora, exatamente, pra quem tá querendo fugir da folia, a gente convidou aqui os representantes das igrejas, da católica e também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus pra gente tá falando sobre os eventos de retiro nesse período de carnaval, porque muita gente prefere folia, mas também as pessoas querem também esse encontro, né, de, como você falou Alex, de paz espiritual, e fugir um pouco desse período carnavalesco, desse reinado de Momo, né, a gente vai cumprimentar aqui os nossos convidados, Manuel Ferreira, né, que é representante aqui do RCC, a Renovação Carismática Católica. Bom dia, Néo! Bom dia, os ouvintes da Rádio FM 98.3, né, e todos aqueles que estão, nesse momento, assim, sintonizados conosco. Irineu Júnior é diácono da Assembleia de Deus, bom dia, Irineu! Bom dia, João, ouvintes da FM Santa Cruz, que estamos aqui nesta manhã pra falar um pouco da programação, né? Muito bem! Inicialmente, eu queria que vocês falassem sobre o que é, né, o Retiro de Carnaval e qual o perfil das pessoas que procuram, né, esse evento nesse período de carnaval. É, na verdade, né, o Retiro de Carnaval, hoje, a Renovação Carismática Católica, em nível nacional, iniciou, né, momentos de... A rebanhão, a rebanhão chamava-se anteriormente, né, onde rebanhava pessoas que queriam vivenciar na presença de Deus, esse momento evangelizador, esse momento de estar, né, buscando a cura interior, a restauração de suas vidas, essa intimidade com Deus. Então, hoje nós continuamos aqui em Santa Cruz, já é o 22º, né, 22 anos que nós, assim, a gente oferece, oferta a toda a comunidade essa experiência com Deus. Para os evangélicos cristãos, né, como é que é esse momento, Irineu? João, este ano a gente está fazendo o segundo acampamento jovem, né, da uma dessa, que nesse período de carnaval era o Congresso da Mocidade. Esse ano a gente vai estar fazendo no período da Semana Santa, né, mas inicia sexta-feira, na vigília, e sábado e domingo nós damos continuidade a este acampamento. Este acampamento, ele terá as palestras, né, separadas, algumas para os meninos e para as meninas. Dentro dessas palestras também haverá alguns temas abordados pelos próprios jovens, né, Esse trabalho que inicia sexta, na Assembleia de Deus, com essa vigília, mas ao local do evento, na escola que a gente vamos estar realizando, vai ser trabalhado com eles também algumas gincanas, algumas atividades com eles, né, E estaremos também cultuando, né, nas partes desses, são três trabalhos, durante o sábado, de manhã, tarde e noite, e no domingo, manhã, tarde e noite também, né. Então assim, é para que os jovens venham estar mais reservados nesse período, trabalhar o lado espiritual deles, né, E as orientações dadas, biblicamente, para eles, repassadas pela liderança da UMADESC. E aí, para o jovem participar desse retiro, né, em específico, ele precisa ser um congregado assembleano? É, no caso desse segundo acampamento, nós vamos estar, sim, sendo fechado só para os jovens da nossa igreja, né. O intuito é trabalhar com eles, é diferente do congresso, que é um congresso de jovens, mas é aberto para toda a população, para toda a igreja. Mas já no acampamento, que vai iniciar amanhã, ele é um trabalho fechado. E a programação em relação ao retiro, né, que vocês estão organizando aqui na Igreja Católica Organiza? É, nós vamos iniciar sábado, às 19h, né, com a Santa Missa. Aí segue-se a programação, né, do domingo, vamos iniciar a partir das 8h30, né, até às 16h, encerrando com a missa. Na segunda-feira, a programação, né, de 8h30 até meio-dia, segue-se a programação. Então, à tarde, na segunda-feira, dia 20, temos uma micareta nas ruas, vamos fazer uma micareta, né, com músicas, não é, gospel, músicas, não é, cristãs, religiosas, tá certo. E na terça, a programação segue até meio-dia e às 15h, às 3h da tarde, encerra com a missa de cura e libertação na Igreja Matriz. Lembrando, o local do retiro é na Escola do Padre, no Instituto Cunigumoto. Então, essa é a nossa programação. É, obrigatoriamente, e aí a pergunta é para ambos, né, eu tenho que participar de todos os dias ou eu posso escolher um dia de carnaval para me resguardar, para ficar no retiro, ou eu tenho que participar de todos os dias do retiro? O ideal não é, assim, é participar de todo o retiro, né, o ideal porque nós vamos ter quatro palestras, né, e as palestras, elas seguem um roteiro, né, um direcionamento. Então, o bom, realmente, é receber, né, essa orientação das palestras e também a participação, né, no todo, na vida espiritual, na condução espiritual. Então, a gente aconselha que quem puder participar de todo o retiro, né, possa participar. O nosso sentido também não tem alojamento, né, o retiro aberto, né, mesmo assim, as pessoas que não puder participar de todo o retiro, ela também pode escolher um dia o horário de participar, mas a gente orienta que as pessoas, elas possam realmente participar de todo o retiro. Também, né, também é, a orientação é essa, Juninho, na Assembleia de Deus, de participar do retiro, de toda a programação? João, lá, eles têm que estar os três dias, porque devido também às tarefas, ou seja, algumas gincanas que nós vamos estar aplicando para os jovens, ela tem uma pontuação, então, assim, a ausência de um jovem, ele vai fazer a falta na equipe a qual ele faz parte. Então, é necessário que ele esteja lá os três dias, sexta, sábado e domingo. Nesse caso, essa programação de vocês é com alojamento, ou o jovem retorna para casa? Não, haverá o alojamento para as duas noites, para eles, né, e permanece lá no local do evento, sem poder estar saindo. É uma coisa mais que interna, né, então, o jovem, ele só se houver uma necessidade mesmo de, uma prioridade de sair, e ele é liberado, normal, mas o intuito é que eles permaneçam lá. Tem o alojamento, as refeições, café da manhã, almoço, janta, todos são feitos lá no local. Pegando até um gancho nisso, que você falou, Irineu, em relação aos custos, né, tem algum investimento que o jovem ou o participante destes retiros tem que bancar, tem que pagar? É, no retiro do carnaval, né, do Agap, que nós promovemos, não. A gente faz, todo o retiro é gratuitamente, né, todos os quatro dias as pessoas, elas podem se dirigir, né, ao evento e participar normalmente, nós não temos inscrição, né, e não paga nenhuma taxa. E também lembramos também, né, que é aberto para toda a comunidade, né, tá certo, todas as idades também. Nós vamos fazer o retiro Kids, né, que é para as crianças, então, as mães que às vezes tem o filho, né, que pensa que vai para o retiro e não vai assistir as palestras, a gente tem uma equipe cuidando também. E todas as idades, né, jovens, né, terceira idade, né, não importa a sua idade, se você quiser participar, participar gratuitamente do evento. No caso do retiro? Lá no acampamento é uma taxa, João, cobrada, é uma taxa simbólica devido às despesas, né, mas é uma taxa cobrada aos jovens devido às alimentações que nós vamos estar cedendo lá, café, almoço e janta para eles. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui e deixar vocês à vontade aqui para convidar, né, a população, os jovens, os congregados, os cristãos católicos, os cristãos evangélicos para participar dessa programação, né. Quem não quer cair na folia pode se resguardar e participar dessas programações preparadas aí, de acordo com a sua crença, sua fé e estar participando. O importante é também ter esse momento, né. Né, muito obrigado. Obrigado, João, não é, Chagas aí e todos os ouvintes aí, os que, internautas também que estão aí, também ligados e nós também, né, nós temos aí a participação especial de Padre Vicente Fernandes, Padre Newton, temos os diáconos José Rogério Evanuel e também o irmão Hildes, né, que é aqui de Santa Cruz, o fundador da Comunidade Oasis, né, da Misericórdia, que está, né, nessa experiência aqui com a Comunidade de Santa Cruz, vai estar também no retiro fazendo a participação nas palestras, né, então a gente também registra aqui a presença, né, dos nossos pregadores e a gente convida aí, fica o convite especial, né, para você ter uma experiência com Deus, o amor de Deus na sua vida, né, muitas das vezes as pessoas, elas, elas têm, assim, uma iniciativa, que tem uma experiência com Deus e não consegue, então essa é a oportunidade, o retiro de Carnaval Ágape lhe convida para você ter essa experiência com Deus e transformar a sua vida, mudar a sua vida no contexto geral, né, no contexto físico, né, mental e espiritual, que é o mais importante nas nossas vidas. Obrigado, Manuel Ferreira, Nel, falando aqui com a reportagem da Rádio Santa Cruz. Dineu Júnior, muito obrigado, bom dia, né, e sucesso lá com o retiro. Obrigado, João, obrigado, ouvintes da Rádio Santa Cruz, essa equipe que sempre tem dado apoio, né, você, a todos que se encontram lá no estúdio também, e aos ouvintes, o trabalho da sexta-feira, ele é aberto, a cruz, essa vigília, ela iniciará às sete horas da noite e terminará às meia-noite. Então, é aberto para todos na parte da sexta-feira aqui no Templo Central, né, e todos estão convidados. Muito bem, então a gente agradece aqui mais uma vez os nossos convidados, agradecer o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com você, Alex Santos.